Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pra mais um patrulhamento pessoal E hoje a gente vai estar patrulhando com essa bela Duster aqui Feita pelo Vitor Hugo, Turugo Nós vamos estar patrulhando com ela Essa palha aqui, LX, também foi convertida pelo Turugo Eu que texturizei ela PMSP, ela estava em PMMG, eu fiz a textura dela Bom, mas hoje a gente vai estar usando a Duster, beleza? Que foi o primeiro mod que eu peguei dele aí Então nós vamos estar usando ela pra estar patrulhando Bom, ele tá fazendo já os mods todos pra versão já com L e S, certinho Opa Temos uma perseguição aí já, hein? Vamos lá É... Tá na masquadinha de FPS ali, perto da palha Ela tá bem pesadinha, também tá bem detalhada Opa, aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá O cara tá com... Com esse carro aqui, ó Monster Truck Ixi, já tá fazendo cagada Opa, 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 opa Cuidado, cuidado Calma Vai, vai, pega, 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 pega Será que não é fura? Opa, vai descer, vai descer Furar Vocês viram ali que a gente não ia conseguir furar o pneu Bom, conseguimos prender o... O indivíduo aqui, ó Pegando ele Colocar de joelho Agora já tá pegando, pessoal O meu... Meu modzinho certinho Vai de joelho aí, tio De joelho Vai de joelho Agora já voltou a funcionar certinho Igual tava antes Nossa, só o policial foi uma cagada Bom, aqui nós vamos chamar um guincho Não sei se eles vêm buscar esse... Esse carro desse tamanho aqui, meu Acho que vem Tá vindo, ó A viatura ali também já tá vindo buscar o... O indivíduo aí que foi detido Colocados aqui Já chegou As skins são feitas pelo... Tenente Almeida aí também Esse... Simbel aqui é do... Maurice Muito bonito simbel Tenho ele pra GTA IV Convertido pelo Tuga No GTA IV Vamos lá O Tuga agora já tá fazendo os mods Tudo com... Com LS Certinho, ó Bem da hora Bom, vamos lá Vamos continuar a nossa patrulha Desligar aqui Ligar só assim Só as pontinhas do... Da viatura piscando Não vou ficar parado aqui não Só um carro ali, velho Tá vendo? Marcado ali Eu vou abordar ele aqui, ó Vamos ver qual que é desse carro Vamos pegar ele aqui, ó É esse daqui Esperar ele passar O trem tá passando agora Ó, o semáforo abriu pra gente Ele foi É, 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 é E agora? Agora ferrou, hein Vou abordar essa mulher Que apesar dos pesares Tá fazendo mais Mais cagado É, vamos mandar ela parar aqui Já foi mandada a ordem, né Vou descer Deixa eu checar A placa do carro dela Vamos, deixa eu usar um check aí A placa Checando aqui a placa Manter um pouco de cautela Esperar o copom passar a placa Opa Deixa pra lá Ó, o carro tem Alguns registros já no No copom Fazer aquela Varredura Vamos já intimar ela Beleza? Vamos pedir a habilitação dela Pedir aqui É Vamos check aqui Nossa, só o nome da mulher, velho Já era Acho que é assim Não tenho certeza Se é assim O nome É isso Opa É procurada É procurada Já vamos Já vamos prender ela aqui Caramba Desce, 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 desce Perdeu, perdeu É procurada pela justiça já Desce, desce, desce Vamos fazer na prisão dela Acho que ela viu O fluxo de De viatura E já ficou Em choque Vai, vai, vem pra cá Vai, vai, vai Vem pra cá Colocar os joelhos aqui Vamos aceitar essa ocorrência aqui De Distúrbio doméstico Terminar aqui E aí A gente vai Checar A ocorrência Ela também Vamos chamar o guinche Pro carro Pra tomar as medidas Administrativas Já chegou a viatura Que vai levar ela ali O guinche Tá vindo Vai sair aqui Nesse beco Deixa eu tirar Minha viatura Deixa eu ver Achei que ia matar ela Isso, beleza O policial já tá pegando Vamos Vamos checar a ocorrência ali Bom, não sei se o áudio Também tá ficando bom Pessoal Nossa Quase Quase Ela já foi Detida Não tá checando aqui O que O que que tá acontecendo Parece Discussão Olha o local ainda A gente foi chamado É isso aí Boa noite Senhores Conversar com ela aqui Bom, com ela Não dá pra conversar Com ele Vamos ver Também não Eu acho que não vai dar Pra gente conversar Muito Muito Não É Faz o seguinte Puxa cada um Pro seu lado E já era Cada um Pro seu lado Já era Isso aí Guarda um minutinho Só dá um documento Do senhor Aí Checar um negócio Nesse cara Aqui Beleza Vai Pode ir Continuar Continuar Nossa Patrulha E aguardar a ocorrência Ver se a gente Vê algum Veio com o suspeito Atrás da gente Estamos aqui Na área da Grove Grove Street Opa O que que deu na viatura Aí O que que deu Caramba Enchei de viatura Aqui Do nada Achei que ia dar Troca de tiro Mas Não deu não Essas viaturinhas Tá bem pesadas E ela dá uma É onde aquele carro Tá passando Vamos ver se a gente Enquadra ele Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui no shield Meteu luz alta Ó O carro Quebrou aqui Quebrou aqui Estranho Tá em velocidade Um pouco alta Vai cair aqui Aqui é a moto Vamos ver se vai encostar Encostou Checar a placa Nada consta Mas tá Marcado pra gente Vamos chegar Com um pouco de cautela Nessa revista Normalmente alguns Já caem fora Correndo Pedi a habilitação Dele Martines Acho que é sim Ele nada consta É Tá se ele bebeu Alguma coisa Bom Aí eu acho Que ele não bebeu Nada É Vamos liberar ele O cara não tem Não tá devendo nada Não fez nada Pra gente Pode ir lá Liberar ele Aqui já Tem outro carro Passando lá em cima Opa Um assalto Um assalto Assalto aqui na frente Positivo Copom Tamo aqui Ti Um pouco lagado Quedinha de FPS Na hora Do Dos Que rio Chegar na manha Ah velho Aquela ocorrência Lá Já aparece um doido Andando em qualquer canto Aí Opa Essa daqui é boa Ocorrência é boa Um veículo Já procurado Acabou de passar Pelo Sistema De monitoramento Eita De monitoramento Do Do copom Tá vindo Aqui Nossa A viatura Passou com tudo Esse Eu acho Que é a caminhonete Olha ele Impostar Impostar De boa É Esperar Esse Deixa eu desligar Aqui Bom Vamos pelo Pelo lado Vamos ver Se a gente consegue Checar a placa Desse carro Opa Opa Já correu Parou 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 Esse daqui já quis correr O outro já tá com a mão pra cima Ó O outro tá ali com a mão pra cima Não quis correr Fica aí Fica aí Parou 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 Sem querer correr De boa Pianinho Pegamos Pegamos Dois Dois Ó Pode ver Que eles já Iam Correr Já o outro ali Esse daqui Ficou meio em choque Aí ele Ficou parado Com a mão pra cima Vamos te joelhar Aí no chão Vamos chamar uma viatura Pra vir buscar Esse esmelhante É Single transporte Pra pegar os dois Já ao mesmo tempo Uma viatura As duas viaturas Já encosta Junto Aqui Bom Acho que é isso Não Ué Ó a polícia Da Space Fox Falando cagada Nossa Esse policial é muito burro Vamos Checar aqui A placa Desse carro Talvez Você está certo Talvez Eu não estou Looking No lugar Onde Eu deveria Se olhar Bem Se você Tira Muito Obrigado Opa Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Meia rouba Caramba Tiro Tiro Muito tiro Começou a troca de tiro Aqui Se abrigar Se abrigar Se abrigar Vamos se abrigar Pedir apoio Olha lá Velho Tão de cara Apareceu Cara por todos os lados Velho Aqui Aqui Ó Não sei de que gangue é Mas Já quiseram logo Atirar na minha equipe Derrubei esse Tem só dois Só dois Problema é que eu não estou vendo nenhum deles Opa Já era Já era Já era Tava um patrulhamento tranquilo Sem precisar usar arma E agora já Já tivemos Que usar ela Deixa uma viatura para mim buscar esse indivíduo Já chegou ali Encostou a palha do Nosso amigo Turugo Ó Os indivíduos aqui Ó Vamos chamar a equipe de ML Beleza Já chamamos Ó Uma arma aqui Mulher também Ó Olha Outro armamento Chama mais uma equipe de De ML Tá armamento aqui Vamos recolhendo Tem indivíduos aqui também Com a minha lanterna aqui Olha a cara desse vagabundo Já era O outro ali acabou de ser Detido Qual é moço? Qual é? Vai Vai Vaza fora Chama mais uma Equipe de De ML Mas bom pessoal Então enquanto Vai fazendo todo O procedimento aqui Nossa A gente vai encerrando Esse vídeo por aqui Beleza? Então é isso aí Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui E fui E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL